O que é o Carlos? Ninguém me contou nada, Bruno. Eu sei, eu vi. Ou você acha que eu não reparei aquele dia lá na festa? O jeito que você olhava pro Carlos? Você olhava pra ele com desejo, Bruno. Olhava pra ele de baixo pra cima. Sabe o que ficou faltando naquela festa? Você tem ido embora com ele e me deixado ali plantado, igual uma rúmia. Só faltou isso pra completar a noite. Porra, Bruna. Eu sempre fui um cara fiel. Trabalhador, honesto. Eu amo a sua família. Sua família passou a ser a minha família. Olha, Bruna. Sabe o que foi bom nisso tudo? Eu ter descoberto o seu caráter. A sua índole. Agora eu vou em busca da minha felicidade. Porque de uma coisa eu tenho certeza. A minha felicidade não vai ser com você. Como é? Como é que a gente fica? A gente não fica, Bruna. Acabou. E eu posso dizer isso de boca cheia. Acabou. Acabou. Obrigado.